Olá, boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição com um recado para a população que depende do transporte coletivo. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Cuiabá e Várzea Grande, Evânia, ainda não confirmou, mas os trabalhadores garantem que vão paralisar amanhã. Lúcio, uma nova Assembleia Geral da categoria foi realizada na manhã desta quarta-feira. A repórter Fernanda Fernandes traz mais informações. Em mais uma Assembleia Geral dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, que atuam nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, ficou decidida a paralisação das atividades à meia-noite desta quinta-feira. Aqui ao meu lado está o Rony Iglesio Pereira, que é representante sindical dessa classe laboral. Rony, essa nova proposta que o Sindicato Patronal não agradou vocês e por isso o motivo da greve. Foi isso. Vamos começar do tique de alimentação. O que vocês pediam e qual foi essa nova proposta dos patrões? Ontem, tirado em Assembleia, a categoria decidiu pedir uma reversão do tique de alimentação. A comissão, que hoje é de 230, a gente pediu 250 tique de alimentação e a comissão passaria a 110, que é a proposta do Patronal. Em marcado em uma rodada de negociação hoje com o patrão, hoje de manhã cedo, o patrão trouxe uma contraproposta, mas trouxe uma contraproposta que não agradou a categoria, porque ele queria pegar este tique de alimentação de 250 e transformar em 9 reais por dia. A categoria recusou essa proposta e decidimos entrar em greve. Com relação ao abono que vocês recebem por acúmulo de função, isso também não agradou vocês, né? Não, não agradou. Nenhuma proposta que veio da parte patronal não agradou a categoria. O que vocês pedem por acúmulo de função e o que a empresa se dispôs a pagar? A gente pede 250. A empresa propôs pagar 230. Isso para receber em janeiro. A categoria não aceitou. Bom, já que vocês não conseguiram entrar num acordo, confirmada então a greve à meia-noite desta quinta-feira, é isso? Isso, sim. A partir de meia-noite, zero hora, para-se tudo. 70% que é eliminar a pele, a gente vai pôr para rodar. 70% no horário do pico e 50% no entrepico. Ok, obrigada pelas informações. Estão confirmando aí paralisação dos motoristas na cidade de Cuiabá e Varzé Grande à meia-noite desta quinta-feira. Fernanda Fernandes para o Jornal do Meio Dia.